Pro 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 E você tá muito louca Brota, brota, tira dentes pra eu tirar a sua roupa Brota, não brota, não baile do céu Pra eu tirar a sua roupa Brota na tira dentes pra eu tirar a sua roupa Brota no bairro do céu Ela aceita ela que só não passa mal Quando eu chamo no grau Ela aceita ela que só não passa mal Quando eu chamo no grau Bololô Tom Tom Vrau Bololô Tom Tom Vrau Dijay fechou O grau pra tira dentes Dijay saquim O canalhão Pra dar pra dar pra dar pra dar pra dar pra dar pra ela É o Saty É o Saty tá Brota na tira dentes pra eu tirar a sua roupa Brota na tira dentes Brota na tira dentes pra eu tirar a sua roupa Brota no bairro do céu Brota na tira dentes pra eu tirar a sua roupa Ela aceita ela que só não passa mal Quando eu chamo no grau Ela aceita ela que só não passa mal Quando eu chamo no grau Bololô Tom Tom Vrau Bololô Tom Tom Vrau Brota na tira Brota na tira